Neste vídeo, nós iremos explorar a visão médica sobre a assexualidade e nós vamos desmistificar certos preconceitos que para alguns ainda podem assistir sobre a visão da assexualidade. Nós passaremos desde a distinção entre a falta de desejo de pessoas assexuais e a diferença em relação à falta de desejo caracterizada em pessoas diagnosticadas com transtorno de desejo sexual hipoativo. Na segunda parte do vídeo, nós também vamos explorar como as definições de atração dividida entre atração sexual e atração romântica se expressam de múltiplas formas nas identidades assexuais. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Assexual é um termo que se refere a uma pessoa que não sente atração sexual por outras pessoas. A assexualidade foi diagnosticada erroneamente como uma experiência sexual patológica na psicologia clínica e na psiquiatria até as revisões publicadas pela primeira vez no DMS 5 em 2013. O discurso mais amplo sobre a assexualidade, as suas características e como ela é respondida clínica, médica e socialmente mudaram significativamente ao longo do tempo. Vale ressaltar aqui que nós já temos um vídeo anterior sobre isso, na qual nós trazemos mais detalhes sobre quais são as concepções, quais são as definições e termos mais abrangentes da visão científica lá nesse outro vídeo anterior dessa série, depois confere lá. As experiências partilhadas dos assexuais e o que constitui a assexualidade real também continuam a ser objetivo de algum debate. Alguns assexuais auto-identificados relatam atração e comportamento sexual e ainda sentem que a identidade é correta para eles. Outros assexuais não relatam histórico de atração ou comportamento sexual assumindo uma postura neutra ou indiferente sobre o assunto. Já existem também assexuais que relatam aversão ao sexo e rejeitam totalmente as experiências sexuais. E aí nós vamos entrar um pouquinho mais na assexualidade e na visão médica. De acordo com a definição proposta, foi relatado um apoio empírico à assexualidade como uma orientação sexual, ou seja, como sendo um aspecto significativo das identidades pessoais das pessoas que são assexuais. Broto e colaboradores, em 2010, compararam as auto-percepções de indivíduos assexuais sobre a sua assexualidade como uma orientação sexual legítima em comparação com as auto-percepções daquelas pessoas que eram diagnosticadas com o transtorno de desejo sexual hipoativo. O transtorno do desejo sexual hipoativo, o HSBB, ele é definido no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, na sua quarta visão revisada, como uma fantasia sexual deficiente e persistente e desejo de atividade sexual que causa sofrimento acentuado ou dificuldade interpessoal. Detalhando mais, o transtorno do desejo sexual hipoativo, ele foi definido no DSM como fantasias sexuais deficientes ou ausentes, persistentes ou recorrentes e desejo de atividade sexual que causa sofrimento acentuado ou dificuldade interpessoal e não é melhor explicado por outro transtorno psiquiátrico, exceto outra disfunção sexual, problemas no relacionamento ou devido exclusivamente ao efeito direto de uma substância, medicamento ou uma condição médica geral. O HSBB, ele está associado a uma menor qualidade de vida relacionada à saúde, uma menor felicidade geral e satisfação com seus parceiros de vidas sexuais ou de relacionamentos e também estados emocionais negativos frequentes. Dentro dos paradigmas da medicina e da psiquiatria, a falta de desejo ou a atração sexual ela foi patologizada e vista como uma causa de intervenção terapêutica. Ao analisarmos as definições do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais que definem o HSBB como sendo fantasias sexuais e desejo de atividade sexual persistente ou recorrentemente deficiente ou ausente, que causa sofrimento acentuado ou dificuldade interpessoal, os resultados das pesquisas distinguiram os participantes que são assexuais daquelas pessoas que têm o diagnóstico de HSBB com base nas suas pontuações no índice de função sexual feminina que é o chamado FSFI ou Índice da Função Sexual Feminina é um questionário que é construído e validado na língua inglesa, específico e multidimensional e que ele avalia a resposta sexual feminina acessando seus mais diferentes domínios. Esse instrumento foi localizado após consultas aos bancos de dados e ele pode ser muito utilizado em pesquisas clínicas e ter propriedades psicométricas válidas para entender a satisfação sexual das pessoas. O questionário é composto por 19 questões que informam sobre 5 domínios da resposta sexual desejo e estímulo subjetivo, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor ou desconforto. Pontuações individuais são obtidas pela soma dos itens que compreendem cada domínio, que é o score simples, que são multiplicadas pelo fator desse domínio e fornecem um score ponderado. Especificamente, as pessoas diagnosticadas com o HSBB, eles obtiveram pontuações mais altas do que os indivíduos assexuais no seu índice, o que significa que os participantes que são assexuais, eles não parecem estar tão angustiados com seus baixos níveis de desejo, de atividade sexual, como aquelas pessoas que têm o HSBB. Broto e colaboradores em 2010 também fornecem um outro ponto de diferença entre a assexualidade e o HSBB. Das suas entrevistas com homens e mulheres auto-identificadas como assexuais, os participantes viam a sua assexualidade como uma falta de atração sexual e não de desejo. E, portanto, a sua experiência era incompatível com aquelas pessoas diagnosticadas com o HSBB. No DSM-5, na quinta edição, os problemas do desejo sexual e de excitação sexual nas mulheres foram combinados em uma nova categoria diagnóstica, que é o interesse sexual feminino que é igual ao transtorno de excitação, que é o FSIAD. Enquanto para os homens, o diagnóstico do HSBB ainda pode ser usado. Embora uma sobreposição entre a sexualidade e o FSIAD, que é igual ao HSBB, em termos de conteúdo, seja grande, o DMS-5, na sua quinta edição, especifica Se uma falta de desejo sexual ao longo da vida é melhor explicada pela auto-identificação de alguém como assexual, então um diagnóstico de interesse sexual, que é igual ao transtorno de excitação, não será feito. Uma afirmação semelhante é encontrada na sessão sobre disfunções sexuais masculinas. Se o baixo desejo do homem é explicado pela auto-identificação como assexual, então um diagnóstico de transtorno do desejo sexual hipoativo masculino não é feito. Grande parte da pesquisa recente sobre a assexualidade distancia a assexualidade da patologia, de uma condição patológica. Sendo a distinção mais importante é a presença ou a ausência de sofrimento. As pessoas assexuais não sentem sofrimento por não terem desejo sexual por outras pessoas. Praise e Graham, em 2007, identificaram que fazer essa distinção pode ser algo problemático e argumentam que o sofrimento pode surgir quando ocorrem conflitos com as expectativas sociais ou quando a suposição de que existe um problema sexual cria ansiedade. Nesses casos, um diagnóstico de HSDD pode se exacerbar as preocupações de um indivíduo assexual. E aí nós vamos entrar agora em algumas particularidades assexuais. Complementando a investigação de Bogart, em 2004, sobre as características fisiológicas dos participantes assexuais, vários pesquisadores escreveram o comportamento sexual e o estado psicológico de indivíduos assexuais nas seguintes dimensões. Hábitos masturbatórios, relacionamentos românticos e características psicológicas. Os hábitos masturbatórios dos indivíduos assexuais foram examinados na maioria dos estudos revisados, em pesquisas quantitativas e qualitativas. E essas pesquisas destacaram que alguns assexuais masturbam e outros não. Os resultados indicam que a frequência da masturbação de indivíduos assexuais não é significativamente diferente daquela de indivíduos não assexuais. E os homens assexuais parecem masturbar-se com maior frequência do que as mulheres assexuais. 49% dos homens e 7% das mulheres se masturbam de duas a sete vezes por semana, de acordo com o Broto e colaboradores em 2010. Além disso, uma descoberta consistente nos estudos qualitativos é de que homens e mulheres assexuais, no geral, não conceituam a masturbação como uma atividade sexual. Não acham que eles estão fazendo uma atividade sexual. Por exemplo, a maioria dos participantes do estudo de Broto, colaboradores lá de 2010, descreveram seus hábitos masturbatórios como sendo motivados por uma necessidade fisiológica e não por uma atração sexual. No entanto, essas descobertas não podem ser generalizadas a todos os indivíduos assexuais porque os estudos que abordaram a masturbação utilizaram uma amostragem de conveniência. E nós vamos entrar agora em algumas outras particularidades e a primeira delas é a atração nas pessoas assexuais. Segundo a rede de visibilidade e educação da sexualidade, a AVEN, muitas pessoas assexuais podem experimentar formas de atração que podem ser românticas, estéticas ou sensuais por natureza, mas não levam à necessidade de agir sobre essa ação sexualmente. Em vez disso, podem obter uma satisfação com os relacionamentos sem sexo, mas com base em outros tipos de atração. A atração romântica é o desejo de estar romanticamente envolvido com outra pessoa. A atração estética é a apreciação pela aparência de uma pessoa. E a atração sensual é o desejo de se envolver em atividades sensuais, mas não sexuais com uma pessoa, como abraçar ou beijar. As pessoas assexuais que experimentam essas outras formas de atração, muitas vezes são atraídas por um gênero específico. Essas pessoas ainda podem se identificar como lésbicas, gays, bi ou heterossexuais. O modelo de atração dividida levou algumas pessoas a identificar sexo como sendo separado de atração romântica. Por exemplo, uma pessoa que é assexual, mas quer relações com o sexo oposto, pode identificar-se como um heteroromântico assexual. A maioria das pessoas sexuais pode não ver a sua orientação sexual dessa maneira, e pode ser simplesmente combinar as suas atrações sexuais e românticas em uma única característica, se elas estiverem alinhadas. As pessoas assexuais muitas vezes têm a necessidade de especificar atração sexual e romântica para deixar claro o que as impulsiona e o que elas buscam de outras pessoas. E vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o que é o modelo de atração dividida. Essencialmente, o modelo de atração dividida afirma que para algumas pessoas, a atração romântica e sexual são duas coisas diferentes. Por exemplo, alguém que é assexual ainda pode sentir atração romântica e alguém que é arromântico ainda pode sentir atração sexual. E aí vamos entrar mais um pouquinho na questão da excitação. Para algumas pessoas assexuais, excitação, às vezes também chamada, né, mais comumente usada a expressão libido no diálogo assexual, é uma ocorrência bastante regular, embora não esteja associada ao desejo de encontrar um parceiro ou parceiros sexuais. Isso pode incluir, mas não está limitado a excitação de variação hormonal em um ciclo menstrual ou ereções em determinados momentos do dia. Alguns podem, ocasionalmente, se masturbar, mas não sentem desejo de sexo com um parceiro. Outras pessoas assexuais podem experimentar pouca ou nenhuma excitação, muitas vezes chamados de assexuais não libidoístas. Ambos os tipos são igualmente válidos na identificação como sendo assexual, porque a orientação sexual é sobre atração e desejo por outras pessoas, em vez de reações estritamente fisiológicas. E aí vamos entrar um pouquinho agora nas orientações românticas. Algumas pessoas assexuais ainda podem se sentir romanticamente atraídas em relação a outras, ou ainda podem querer encontrar um relacionamento romântico, apesar de não sentirem atração sexual. Isso levou as pessoas justamente a adotar um modelo da atração dividida que separa a atração sexual do desejo da atração romântica, ou do desejo, para expressar a sua orientação e para deixar claro na relação que eles possam estar procurando já o que eles desejam. Como orientações sexuais, orientações românticas são mais frequentemente expressas em que gênero a pessoa é romanticamente atraída em relação ao seu próprio gênero. Por isso nós temos alguns termos importantes. Heteroromântico é aquela pessoa que é romanticamente atraída ou tem desejo por relacionamentos com pessoas o gênero oposto. Homoromântico, pessoas que são atraídas ou tem desejo por relacionamentos com o mesmo gênero. Birromântico, românticos, é romanticamente atraído ou deseja relacionamentos românticos com vários gêneros. Panromântico são pessoas romanticamente atraídas ou que tem desejo românticos independente de qual gênero da pessoa. Arromânticos são pessoas que não têm interesse romântico, não são atraídas romanticamente por outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui porque nós teremos ainda mais temas explorando a sexualidade. E também vou deixar para vocês indicado aqui o nosso vídeo anterior dessa série, na qual nós demos uma contextualizada maior sobre o tópico da sexualidade. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!